Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade, eu vou ficar muito feliz ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele beijo, meu muito obrigado. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, pra contar pra vocês que tem um membro na família de quatro patas, que chegou aqui pra mim, gente, vem cá. Olha, ele é, gente, pequenininho, ele é um pinte, pequenininho, ele tem, gente, só dois meses, olha lá, não vê? Ele tem dois meses, viu? E o nominho dele é Chacal. E ele é o novo membro de quatro patas da família do Soledade. Aqui o chacalzinho, gente, tá surgindo de alheia, tava brincando ali no material de construção, já fez amizade com a Lola e com a Bela, já tá todo enturmado na família, gente. Olha que lindo o meu chacalzinho. Me contem aí, gente, o que é que vocês acharam do chacal? Essa gotosura aqui, ele tá com um pouco, ele tá barrigudinho, gente, porque ele tá com verme, eu tô dando remédio de verme nele. Eu peguei ele essa semana agora, lá em Tabira, trouxe ele pra cá, meu bebezinho novo da família. E aí, meu amor, tá quietinho. Agora o novo bebezinho da família, gente. Aí me contem aí, o que é que vocês acharam do nominho dele? Chacal, tá? Eu já tive um... Vem cá, Lili. Cacau. Não é cacau? É cacau, cacauzinho e chacau. Eu já tive um cachorro chamado Chacau, era um pastor alemão dele, e ele era todo preto. Por isso que eu fiz o nome do Chacauzinho também. Fala aí, pois, menina, fala assim, ó. E aí, gente, eu vou aparecer muito no canal da minha mãe agora, viu? Carinha suja de terra, gente. Ó, meu bebe de mamãe. É muito lindo. Tô apaixonada, gente, pelo meu chuchuzinho. E vocês aí, que tem os pets, que tem os animaizinhos, me contem aí, gente, a cidade que vocês estão vendo o vídeo, e qual animalzinho que vocês têm em casa, e quantos ou quais os animãozinhos, tá bom? Bora lá ser feliz, correr atrás do fã, gente. E, meu, muito obrigado por fazerem parte da minha família e conhecer o novo mundo, né, Tatá? E é, Tatá de mim. Hum? E, Tatá de mim. E, Tatá de mim. E, Tatá de mim. E, Tatá de mim. O que é isso? O que é isso?